Nós tivemos infelizmente a confirmação da morte de mais uma criança, interessante que assim, quase todo verão a gente tem, né, esse fato acontecendo, uma criança que teve o cabelo preso no ralo da piscina, mais uma vez, né, e a gente tem, como quase todos os anos a gente acompanha isso, há regras diferentes a depender dos estados, e a redação do Rio de Janeiro fez esse levantamento justamente por causa desse novo fato, né, Amanda? É isso, o levantamento da nossa repórter Gabriela Souza, pelo menos cinco estados do país contam com leis que tratam da instalação de dispositivos de segurança em ralos de piscina para evitar esse processo de sucção, são eles, Paraíba, Paraná, Minas Gerais, Goiás e aqui no Rio de Janeiro, levantamento foi feito pela Band News FM, como você falou, após a morte dessa menina de 10 anos, que ficou presa, o cabelo dela ficou preso em uma piscina, de um sítio de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela chegava ali com a família e com amigos para uma compraternização de fim de ano, de acordo com a família, foram minutos ali, ela chegou, pulou na piscina, os responsáveis viram que era raso, então estava tranquilo dela ficar ali com outras crianças, mas foram minutos, infelizmente, que a menina ali teve o cabelo puxado. Em âmbito federal, há uma lei que edita as normas gerais sobre os ralos de sucção pela Constituição, os estados podem suplementar regras e os municípios podem adequar a norma de acordo ali com as peculiaridades dos locais. No entanto, as duas esferas não podem contrariar as regras da União e pelas regras do governo federal, os proprietários, administradores e responsáveis técnicos dos estabelecimentos que possuem piscinas ou similares, devem respeitar as normas sanitárias de segurança, tanto na construção quanto na manutenção. A gente procurou a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro sobre esse caso, disse que a fiscalização cabe ao Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros disse e reiterou mesmo que, ainda assim, os próprios clubes têm obrigação por lei de regularizar e buscar os bombeiros para aprovação, isso aqui no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o não cumprimento da legislação referente aos ralos de piscina pode gerar advertência, multa e até a cassação da autorização para o funcionamento. Bem importante esse levantamento, que a gente continue nesse assunto ao longo do dia, dos próximos dias, como um alerta para as pessoas nesse verão aqui, para que esses casos não aconteçam mais, porque são terríveis, são trágicos e dá para a gente evitar. Amanda, obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí no Rio, até mais. Igualmente, menina, tchau, tchau.